Olá, seja muito bem-vindo, sempre é muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora eu trago para você as notícias do Brasil e do mundo. Eu vou começar falando de notícias de Brasília. Os governadores estaduais cobram do governo federal uma compensação financeira pela perda que sofreram com a mudança no cálculo do ICMS. No ano passado o imposto foi fixado entre 17% e 18%, o que teria feito com que os estados deixassem de arrecadar R$ 45 bilhões. Os governadores querem que o assunto seja discutido antes da reforma tributária. Enquanto o Congresso concentra os esforços para viabilizar a reforma tributária, o foco dos governadores é garantir a recomposição pelas perdas nas arrecadações após as mudanças nos cálculos do ICMS. Com a fixação da alíquota entre 17% e 18%, os secretários estaduais calculam que deixaram de arrecadar R$ 45 bilhões, valor inicialmente cobrado do governo federal. O modelo de unificação de tributos que prevê alíquotas diferentes entre os impostos federais e os adotados em estados e municípios, o imposto sob valor agregado, IVA dual, é um dos acenos do governo para facilitar a aprovação da reforma. Isso porque integrantes da equipe econômica concordam que essa seria uma opção mais vantajosa para o contribuinte. O próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já declarou que o IVA dual é mais viável para garantir aprovação no Congresso, mas admitiu que não haverá consenso em relação à proposta. O governo trabalha para juntar as duas matérias que tramitam no Legislativo, a proposta de emenda à Constituição, a PEC 45 da Câmara e a PEC 110 do Senado. Os governadores apoiam a PEC 110, que traz a proposta do IVA dual. No entanto, a partir da emenda 192, os gestores admitem apoio à PEC 45, que propõe o imposto único para substituir os federais, estaduais e municipais. A emenda prevê a criação de um fundo de desenvolvimento regional para diminuir desigualdades entre estados e evitar perdas de arrecadação. Mas antes de discutir a reforma tributária, os estados querem garantir o pagamento da recomposição por parte da União. E a expectativa é de que esse valor seja fechado ainda em março. E a contrapartida prometida pelos governadores é de não passar as despesas ao consumidor, sem, portanto, aumentar os tributos. E autoridades do México e dos Estados Unidos procuram quatro americanos que teriam sido sequestrados após cruzar a fronteira. A secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, afirmou que esse tipo de ataque é inaceitável. O governo americano acompanha de perto o caso. A promotoria confirmou que, durante o sequestro, morreu uma cidadã mexicana. Por enquanto, as investigações estão focadas na análise dos dois veículos envolvidos no sequestro, no levantamento de impressões digitais e na revisão das câmeras de segurança públicas e privadas que registraram a agressão. De acordo com o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, as vítimas são cidadãos americanos que cruzavam a fronteira para comprar remédios no México. Os americanos chegaram a Matamoros, no estado de Taumalipas, na sexta-feira, a bordo de uma minivan branca com placa da Carolina do Norte. E amanhã, 8 de março, é comemorado o Dia Internacional da Mulher. O chefe da ONU, António Guterres, fez um alerta sobre a data. Ele disse que, no ritmo atual, serão necessários 300 anos para alcançar a igualdade. Vamos conferir. Às vésperas do Dia Internacional da Mulher, o chefe da ONU, António Guterres, fez um alerta. O secretário-geral afirmou que, no ritmo atual, serão necessários 300 anos para alcançar a igualdade entre homens e mulheres. Os avanços obtidos em décadas estão evaporando diante de nossos olhos, declarou Guterres na abertura de uma reunião da Comissão sobre a situação da mulher da ONU. Guterres lembrou da situação no Afeganistão, dizendo que mulheres e meninas têm sido apagadas da vida pública. O chefe da ONU recordou também que os direitos reprodutivos e sexuais da mulher em muitas partes estão em retrocesso, sem contar os riscos de sequestros e ataques em alguns países, até mesmo pela polícia. A pandemia de covid-19 e os conflitos da Ucrânia ao Chahel afetaram e seguem afetando em primeiro lugar as pessoas do sexo feminino, destacou Guterres. Sem a perspicácia e a criatividade de metade do mundo, a ciência e a tecnologia realizarão apenas metade de seu potencial, alertou o chefe da ONU, que lembrou que das 3 bilhões de pessoas ainda não conectadas à internet, a maioria é de mulheres e meninas em países em desenvolvimento. Presta atenção nessa notícia. Tirar uma soneca durante a tarde pode melhorar a capacidade de aprendizado e também o rendimento no trabalho. É o que mostra um estudo internacional. Acompanhe agora na reportagem de Bruna de Giarme. Quem não gosta de um cochilo no meio do dia para dar aquela renovada? Mesmo com uma rotina corrida, tem muita gente que ainda dá um jeitinho de tirar uma soneca, seja no ônibus ou no horário de almoço do trabalho. Não é à toa que a hora da sexta ou siesta é tradição em vários países, principalmente os de clima mais quente, como a Espanha e o México. Esse termo se refere à sexta hora do dia. E muitos entendem que o dia começa às seis da manhã e a sexta hora é ao meio-dia. No Japão, ser pego cochilando no trabalho não significa demissão. E em alguns casos, o funcionário pode ser até mesmo promovido. É o chamado inemuri, ou dormindo em serviço. Uma prova de que o funcionário veste a camisa da empresa. Mas os benefícios de um cochilo durante o dia vão muito além do que só a renovada que o sono traz. Um estudo mostrou que as pessoas que têm esse hábito têm melhora na criatividade e na produtividade. E foi pensando nisso que ambientes como esse foram criados. Os chamados cochilódromos já são sucesso entre os amantes de uma soneca. Bom, existem muitos estudos sobre essa potência do cochilo ao meio do dia, mas de uma maneira muito geral que todos os estudos trazem, é como se você estivesse dando um reset mesmo durante o dia. Como a gente reinicia a nossa máquina quando ela não está funcionando muito bem, é como se a gente estivesse reiniciando o nosso próprio corpo. Então, o cochilo tem esse poder de fazer uma limpeza dentro do seu cérebro para você voltar muito mais ativo para o seu dia. Os pesquisadores do Centro de Sono e Cognição da NUS Medicine, com base em um exame chamado polisonografia, monitoraram o sono de 32 adultos que foram submetidos às seguintes rotinas. Sonecas de 10, 30 ou 60 minutos em dias alternados. Nos dias em que as sonecas aconteceram, esses adultos apresentaram melhor resposta, mais atenção e concentração na hora de retornar ao trabalho. Infelizmente, a gente encontrou bastante preconceito, porque cochilar é coisa de preguiçoso, cochilar é coisa de quem não quer trabalhar, né? E é verdade, dormir no trabalho já soou como estranho e preguiçoso. Mas atualmente, muitas empresas passaram a aderir às cabines do sono, incorporando no dia a dia do funcionário uma rotina bem menos estressante. E elas são super aconchegantes e projetadas para te induzir ao sono. Desde o formato da cama, que faz com que seus pés acima do coração, faz com que a circulação sanguínea seja melhor, canais de música relaxante, música clássica, neo-age, sons da natureza, que é o meu preferido, né? E também utilização de cromoterapia com uma luz azul, que também te induz esse momento de mais introspecção e descanso. Embora as rotinas atarefadas nem sempre permitam, impossível não reconhecer o prazer de um belo cochilo no meio da tarde. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e continue ligado em nossa programação. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho